Olá! Eu agora vim falar sobre shows testes. Sim, show teste. O que acontece é o seguinte, São Paulo vai realizar shows testes para essa retomada. E eu te conto já. Aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação que chegou mais um vídeo do Flash. E o assunto agora é shows testes para retomada dos shows propriamente ditos em São Paulo. Bom, o governador João Doria anunciou que vão falar 10 shows testes em São Paulo para que se avalie a retomada para o segundo semestre desse ano. Os shows vão ser realizados de 15 de junho a 30 de julho. Ok? O governador disse que esses shows vão ser realizados como eles são feitos na Europa. Que é limitação de público, ambiente de público, testagem rápida dos participantes. E também não serão lugares muito grandes. Não é estádio ainda por enquanto. São lugares de vários tamanhos, mas ainda não vamos chegar no estádio. Os testes realizados vão ser com antígeno, aquele do cotonete no nariz, sabe? E o resultado é rápido. Sai na hora o resultado. Esses testes são aprovados pela Anvisa. Ok? Então vamos aguardar a partir de 15 de junho 10 shows testes em São Paulo para a retomada dos shows propriamente ditos no segundo semestre. Ok? Eu estarei tanto nesse semestre como no outro no Twitter, arroba JN Flash. E no Instagram, igualmente, JN Flash. Te peço sempre uma força lá no Apoia-se. Apoia.se barra JN Flash. Contribuições. A contribuição que você quiser me ajuda muito aqui na produção do conteúdo. Tudo certo, então? Um show testes aguardando. Vou continuar acompanhando aí toda essa história de show testes e outras histórias todas que eu venho aqui. De repente eu conto para vocês, como sempre. E fica, então, aquele grande abraço do frete. E aí E aí E aí